Você achou aquele menino? Nem sinal dele, mãe. Tchau. Olha, eu vou ligar pra polícia de novo, sabe? Espera, Dulce. Espera mais um pouco. Eu já esperei demais, Tatuí. É, tu não pensa, não, é? Esse aqui é o Beto. O melhor amigo. É o seguinte, melhor amigo. Fala pro seu companheiro aí. Se ele entrar nessa roubada, ele vai se machucar. Já falei. Sabrina, me ouve, por favor. O que é ler, ameaçou te machucar, se não correr. Você acreditou, Bruno? Meu Deus, eu não sei por que você tá aqui, Bruno. Já falei pra você cair fora. Tá nessa porque quer. Eu só não quero que aconteça nada contigo, só isso. O Kellen não vai fazer nada, Bruno. O Kellen não vale o que ele fala. Vale o que ele faz. E o que ele vai fazer se o Bruno não correr, hein? Ai, vambora, gente. Antes que pior pra vocês. Venham nos visitar, sangue. Então, Mister Irmão do Koka. Parece que você gostou tanto do lugar que você... É, voltou e trouxe um amiguinho. Esse é o Beto. O meu mecânico, ele veio conhecer a pista. É, vocês chegaram numa hora maravilhosa. Eu estava exatamente fazendo as honras da casa e apresentando o percurso pra uma rapaziadinha que veio de São Paulo. Agora, se vocês quiserem, é claro, eu posso mostrar pra vocês também. Para com isso, Kellen. Para com isso. Então, se vocês quiserem, o carrossel tá à disposição. Se bem, se esse carrossel também quiser me conhecer, não tem problema, por que não? Vamos lá! Ah, sai dessa, Barroso. Você também quer tudo bem? Pra ontem. A mina vai deixar de ficar noiva e vai voltar pra você. Eu me deixei levar pelos acontecimentos, tá? Deu? Fiquei amigo do cara, apertei a mão do cara e o que o ganha em troca. Viu? Rio da desgraça alheia, meu irmão. Dá nisso. Pelo menos isso valeu a pena, né? Você viu a cara do mané quando todo mundo começou a cantar parabéns? Vai lá, atende que vai ver o Beto, hein? Barrão, tá aí? Boa, tá me falando de você. Entra aí. Barrão, é... Será que eu podia passar a noite aqui? Ai, então. Gostaram do passeiozinho, hein? A noite deve ser mais interessante, meu irmão. É... Vocês vão receber as instruções na hora da largada. Isso é pra ninguém ficar com medinho e contar pra mamãe, né? Então vamos comemorar esse... Vamos celebrar esse nosso encontro. Dá uma cervejinha pra gente. Que, Alianzo, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu só corro com uma condição. Ô, 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 é sangue bom? Eu não sei porquê, mas eu acho que você não tá numa boa pra fazer condições, hein? Eu só participo dessa maluquice se depois eu sair daqui com a Sabrina. Tá maluco, meu irmão? Tá pensando... Cala a boca, Sabrina. Pelo amor de Deus. Eu resolvo isso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente oferece... A gente estende, melhor dizendo, a mão pra um amigo. Oferece a liberdade pra ele sair daqui numa boa e o cara vai lá e me desafia. Que ele desafiou? Tu viu isso? Hã? Você prefere assim que seja feita a vossa vontade. Se você ganhar essa corrida, você leva a Sabrininha. Agora, se eu vencer, ela fica comigo. Comigo.